Muito obrigado, olha que vem tem mais navio pirata E... Essa venda vai ser mais rádio Valeu, salve Salve, Tico, antes Salve, Matheus, aqui é doido Salve, Matheus Meu pai filho de Aruanta Que a nossa mãe é lição Meu pai filho de Aruanta Que a nossa mãe é lição Oh, gira, deixa girar, girar 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 Valeu, navio pirata Obrigado.